A Polícia Civil do Estado de Goiás, com que é o mesmo jeito de ir na Itianacos, deflagrou uma tarde de hoje com a operação e efetuou a prisão em flagrante de um traficante de drogas que traficava no setor universitário. Com ele foram apreendidos diversas quantidades de entorpecentes, drogas como êxtase, maconha e uma arma de fogo, um calibre de 9 milímetros com um kit radiado. Trata-se do indivíduo com uma extensa ficha criminal, um passagem para o trato de drogas, que inclusive está cumprindo pena em agência semiaberta e mesmo assim optou em voltar para o mundo do crime.